Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e completamente tapeados, né? Estou me sentindo o pica-pau naquele episódio. Fomos realmente tapeados, tá? Eu sei que vai vir gente colocar panos quentes, mas cara, não tem outra palavra, não tem outra palavra, tá? Jogamos aí o Alpha da DLC, na esperança de que... porque durante o Alpha foram feitos testes, né? Tudo que saiu durante o Alpha foram testes. E tipo, com esses testes, o máximo que eles conseguiram fazer foi vender a DLC, né? A impressão que eu tive foi essa. Mas enfim, críticas à parte, né? Vamos começar aí o novo Asteroid, porque o outro eu detonei ele no final, né? Acabei com ele, achando que ia sair alguma coisa nova, mas não saiu, né? Foi tapeado. Vamos começar aí com o Atila Melo, né? O Atila tapeado, o Gabriel Balardinho, o Gabriel tapeado e a Jana tapeada. Porque todos fomos tapeados, estamos todos no mesmo barco. Então todos os duplicantes dessa série vão ser tapeados, o sobrenome, tá? Então não tem outra... outro sentimento, tá? E o nome da colônia é Fomos Tapeados. Bom, eu peguei aqui o Atila aqui com 10 de ciência, ele é um aluno aplicado, então ele vai começar com 13 de ciência. Ele tem braço de lame, mas não faz muita diferença não pro cientista, né? Gabriel é nosso construtor, dei sorte aqui, veio 7 de construção com engenharia mecatrônica, então ele vai começar com 9 de construção, né? E mais 2 de maquinaria e pode já de cara construir os trilhos transportadores. Claro que eu preciso da pesquisa primeiro, né? Mas é interessante já ter um engenheiro mecatrônico já com boa construção, pra quando a gente tiver a pesquisa já começar a construir já a parte de logística, né? Mas antes a gente precisa da parte de logística, melhor, né? Menos os duplicantes tem que andar pra fazer as coisas. E a Janinha é nossa escavadora, né? 3 de escavação, 4 de construção, vai ajudar bastante no começo. E, claro, né? Tair 1 aí de escavação, né? Então ela vai ganhar mais 2 de escavação, vai ficar com 125% de velocidade de escavação e mais 100% de velocidade de construção. Então ela vai ajudar bastante aqui no início aqui o Gabriel a construir as coisas com esses 4 de construção. Vai ser uma dupla aí do barulho, vai ser bem casadinha essa dupla. Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos ver o que nos aguarda aqui, né? Parece que houve algumas mudancinhas aí de geração, né? Parece que tá com mais espaço agora. Pelo que eu vi aqui, já temos algumas plug slugs ali disponíveis. Tá? Dá aquela pausinha aqui no início, vamos dar uma olhada em volta. O transportador tá aqui em cima. O que mais? Água poluída parece que continua a mesma quantidade. Tem 3 plug slugs aqui dentro, mais 1, 2, 3, mais 3 aqui. Então, um total de 6 plug slugs. Ok. A ideia é subir o mais rápido possível pro espaço, né? Já sabe como é que funciona, já. É... sair perto do ferro, mais ou menos. Dá pra cavar aqui assim. 3 de altura aqui. 4 de altura aqui, ó. Não precisa. Já pegar o máximo de metal que eu consegui aqui no início. Quebrar isso aqui. Água... Tem uma quirelinha de água aqui que a gente pode aproveitar. Não é pouco, não. Não é pouco, não. 1, 2... deixa eu ver quanto. 1, 2, 3... 4 toneladas de água aqui, ó. Guardar essa água aqui pras pesquisas. O que mais? Aparentemente só, né? Vamos... A rotina aqui. Quem dorme no primeiro ciclo. Prioridades. Ativa. Ó, o Átila pesquisa. Deve ter dado um clique ao contrário, né? Mas tudo bem. Gabriel é o construtor e a Jana é a escavadora. Mas eu vou deixar a prioridade alta da Jana em escavação e alta em construir do Gabriel. Depois, o próximo duplicante que entrar, a gente deixa ele como ajudante geral. Então, vamos lá. Sem mais falatório. Eu quero fazer um... Tentar fazer alguma coisa diferente. Um modelo de base diferente. Quero ver se eu crio alguma coisa nessa série aqui. Mas esses primeiros episódios aqui é mais mesmo pra... Pra estabilizar, né? Estabilizar. Pra ninguém ficar parado. Deixa eu abrir aqui. Pra ninguém ficar parado. Ó, o Átila. Trabalhador. Cava bruto. Ó, o monocelha do Átila. Que bonita. Parece que voltou a tosse, né? Então, eles estão pegando de novo o pulmão nojento aí. Então, isso já tem tradução. Não, ainda não. Mas provavelmente vai ser pulmão nojento. Alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Ações. Açãozinha de pesquisa. Limba. Gerador manual. Limba. Bateria. Limba. Cabos. Limba. Limba. Beleza. A partir daqui eu já posso começar... Dar a rocha ígneira. Rocha sedimentar. Já pra cá. Quero fazer um meio decente aqui. Quero fazer um meio de mais ou menos uns 20 pra cada lado. Então vai ter 40 no total. Então esse meio vai vir até aqui, ó. Firmar. Gabriel já está construindo. Vou colocar a prioridade mais alta aqui pra ele não... Caramba! Ele construiu muito rápido esse bloco. Ai caramba, não vi que estava muito... Bom, beleza. Depois eu pego essa parte aqui. Vai ter escada... Vai ter escada... E aqui. E aqui. E aqui eu vou continuar. Aí deu bom. Já dei de cara aqui com as... Spindling Grubfruit, né? Com a Grubfruit Magricela. Escavar aqui, vou escavar aqui, vou escavar aqui, vou escavar aqui. E aqui. Com essa parte inteira aqui eu vou escavar. Aqui é... Boggy Bucket. Beleza. Vamos tentar fazer a comida um pouco antes. Dessa vez. Tá, mas já ficou preso, né, Átila? Já ficou preso. O malandrão ficou preso. Prioridade 9 aqui. Pô, o Átila já começou a pesquisa. É, malandrão. Cai aí, malandrão. Ih, ele pulou pra lá na hora. Primeira pesquisa. Bateria. Ó, vai. Vou abrir esse Boggy Bucket aqui. Vou colocar isso aqui 20% mais ou menos em prioridade 9. Chega. Peguei nada de terra, né? Vou pegar agora. Vai escavar a terra agora. É o tempo certinho dele... Terminar de girar a bateria. Bem na hora. Cavou a terra, ele terminou a... Girar o gerador manual. Foi o timing perfeito. Pega a terra e vai pra lá, meu filho. Isso. Fecha aqui. Prioridade alta aqui. E aqui. Já tem um... Uma Plug Slug aqui já girando aqui. Já que vale a pena eu tentar... Fazer uma graça aqui pra ela... Tentar puxá-las pra cá. Acho que eu consigo puxá-las pra cá. Viu se eu construir esses cabos aqui. Já que eu não tenho bateria ainda, né? Mas eu acho que eu vou conseguir a bateria antes de finalizar o ciclo. A Plug Slug ficou presa. É até bom ela ficar presa aí. Aí, beleza. Vou fazer aqui nossas primeiras camas. Um pouco mais pra cá. Dois. Três. Quatro. Já vou deixar com quatro já. E... Banheiro. Vou virar o Germs aqui. A desinfecção de Germs. Que ninguém liga pra Germs. Pelo menos nessa dificuldade aqui. Não faz muita diferença. Olha. Eu acho que vai dar bom, hein? Vou abrir aqui mais um pouco. Parece que... Mas pra cá já acabam as duas baterias junto aqui, ó. Banheiro garantido. Prioridade nove aqui no banheiro. Eu vim aqui já. A escava aqui que é terra. Terra, terra, terra. Cadê terra? Tem uma tonelada. Beleza. Termina a pesquisa aí, Atila. Você tá de brincadeira comigo, né, mano? Obrigado, viu? Vamos já pra comida? Sim. Será que dá tempo? Cadê a plug slug? Aí, caramba. Vou tentar tirar essa daqui. É que eu tirei o caminhozinho que ela tinha aqui pra poder se plugar no fio. Cadê ela? Ela morreu. Se afundou ali, já era. Perdi essas plug slug aí. Não vai rolar. Se elas estarem tentando chegar até aqui, a gente vai até onde? Vai aqui, ó. Vai dar bom. Vai dar pra... Dar as plug slug. Bom meio aí. 20 por 20. Dá pra brincar. Dá pra tentar fazer alguma coisa com isso aí. Tem cama. Vamos colocar aqui nas rotinas já pra dormir. Tá longe ainda do intervalo de sono. Terminou a primeira pesquisa. Tá indo pra segunda. Vai anoitecer já. Não deu pra utilizar a energia das plug slugs no primeiro ciclo. Mas deu pra fazer a bateria. Pega, já não. Começar com um duplicante que já tem a habilidade de pegar os bichos também não é uma ideia não, viu? Não é uma ideia ruim não. Será que ela vai tentar chegar nesse fio aqui? Não é possível. Ah, bom. Ia ser muito macete, né? Se ela chegasse nesse fio aqui. Parou ali daquele lado. Vou começar a improvisar já aqui. É a área central da base. Nossa, ela realmente vira uma estrutura. Não dá pra construir. Vai cair aqui alguma coisa? Aqui é tudo terra, né? Terra, terra, terra. É tudo terra. Aqui vai cair água poluída, mas não tem problema. Essa parte aqui. É melhor puxar esse banheiro. Não, esse aqui. Caramba, eu não tenho nada de construir. Banheiro? Não. Uma, duas. Mas morreu mesmo. Sei lá, morreu, sumiu. Tentando separar material, mas tá difícil. Morreu não. Tá aqui, ó. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Eu não consigo pegar rocha pra construir. Toda hora que eu escavo, cai lá pra baixo. Acelerar mais um pouquinho. Tem cama, já tem... Erro. Dá pra construir aqui. Enguiri. Marcelão metendo bateria Jumbo. Vamos lá. Me doquei. Pra onde eu vou agora? Computador, né? Acho que eu tô sem terra. Tá acabando a terra. É, vai acabar a terra. Era rápido de pegar a terra aqui. Aqui. Abre aqui. A terra mais próxima que eu tenho é essa mesmo. Oito mil calorias. Já tem terra. Aí, maluco. As duas plug slugs entraram aqui. Vou fazer o seguinte, então. Montar essa cama. Se essa plug slug vier pra cá também, dá bom, hein? Tentar puxar ela pra cá. Vindo um bloco aqui. Aí, se deu bom, deu bom. Tá bom, vai dar bom. Ó, ela passou pra cá. Como é que se elas estiverem no chão aqui? Vai zoar meu esquema. Esperar mais um pouco. Não vou abrir pra cá ainda, não. Pra eu já poder começar a brincar aqui com a... Porta aberta. Será que eu posso simplesmente fazer isso aqui também, né? Mostrar as baterias que as plug slugs vão grudar. Rápido, rápido. Se parar, eu consigo puxar essa água pra cá ainda. Ah, ela vai conectar no fio que... Tá pra ser construído. Quer ver? Ela não vai conectar no fio construído. Olha aí, cabeçuda. Só uma vai conectar. Já tô até vendo. Falei. Filha da mãe. Já que nem adianta eu querer construir que não vai dar tempo. Mas já ajuda. Já conectou uma já logo no começo aqui. Ciclo 2 já com a... Bichinha conectada já ajuda. Já terminou a pesquisa. Tem o super computador agora. Mas ainda não posso pesquisar nele. Vamos para... Refinamento com força bruta. Não preciso porque eu não tô... Pegada, não. Mas eu acho que é isso mesmo. Refinamento com força bruta. Não. Aqui, ó. Bloco de malha. Bastante energia já. Olha isso aqui. Peraí. Deletou aquela água que tava aqui? 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 A impressão que deletou. Essa outra filha da mãe. Vou abrir aqui, ó. Aí essa água poluída já desce. Também. Vai encaixar essa água poluída aqui pra baixo. Olha o tanto de pacu. Beleza, meus amigos. Beleza. Beleza. Rápido, né? Ciência muito alta. Vou até passar esse banheiro pra cá. Isso. É bom de fazer isso aqui no início é que elas geram muita energia, né? Que, tipo, acaba sendo desperdiçada se você não tiver bateria o suficiente pra armazenar energia grátis. Não, droga. Droga. Vou dar uma pausa aqui. Cancelar. Cancelar. Taman. Mano. Mano. Mano, manual. Pano duplicante. Vamos lá. Mais seis de eficiência e navegação de foguetes. É verdade. Agora tem a categoria de piloto. Agora também. Lá no começo, lá. Pra escolher os três primeiros duplicantes. Agora tem a categoria de piloto. Eu quero esse cozinheiro aqui Esse cozinheiro é um aqui Vamos colocar aqui o Opa, eita Marabese Tapeado Primeiro Nosso cozinheiro Não, ainda não Pago aqui Na verdade eu podia deixar ela escorrer até lá Mas tudo bem Aí eu vou abrir aqui Vou abrir aqui Vou ir até aqui com a escada na verdade E aqui eu já começo Em escalada E areia Vai me atrapalhar Péssimo bioma pra subir Bioma de areia Tá morrendo de fome Por que que é? Tá aqui um pouquinho de... Ae, dois plugaram Pesquisa Agora vamos para... Para... Força bruta Pode ser Quanto falta pra... Ae, o Marabese entrou agora Ele vai grelhar O Atila que é nosso pesquisador Falta... Falta tão pouco assim Falta pouco Então Ah, não tá conectado em nada Aqui Se construísse um pouco mais rápido Dava, né Beleza Tá começando a acabar meu oxigênio É Tem um pouco aqui Tem cinco quilos de oxigênio aqui Fazer esse oxigênio subir E aí Eu já começo Já a pensar na As camas aí Tá mais acelerado O meu começo, né Vocês perceberam, né É... É prática Eu acho que a geração de oxigênio É a primeira É que ela fique Centralizada com a base Esqueçam que Construir o chão da duplicadora Você zera o contador, tá Ela fica desabilitada E você zera o contador dela Vamos lá Vamos começar a ir atrás Dessas comidas tudo aqui Aqui não estraga mesmo Nossa, e aqui vai cair Toda essa areia na minha cabeça Não sei o que, né Eu já não consigo escavar É a Bissalita Já começa a verificar o mapa Já, né De como enxergar o mapa Ficou a respiração Aí, boa Melhorou Vou trocar o chão da duplicadora Agora, não Vou trocar o chão da duplicadora Vamos lá Depois do próximo duplicante Eu troco o chão da duplicadora Então, provavelmente Nessa parte de baixo Aqui Eu vou fazer Geração de oxigênio Quanto até aqui Faz uma pesquisa Refinamento com força bruta Vamos pegar a parte do bombeamento Por que você não está plugado? Dito Geladinho aqui Que beleza Vou levar tudo isso aqui Dar só Acho que dá para arriscar Para tirar isso aqui Para arriscar Aí eu coloco Supercomputador aqui Do lado da bomba manual Come comida Come aí, mano Aproveita que está pago Primeira geração de oxigênio Vai ser aqui Assim logo Já garante 15 duplicantes Já é isso aí Eu mandei desconstruir, né? Nice Plus 5 Ok Plug slug fugindo Para variar Aqui eu vou pegar Mais algumas Depois Só pesquisa Aqui vem Meu supercomputador Carabíssimo RGB e tudo Pelo menos Por enquanto Eles vão trabalhar Assim Acelerar isso aqui Ó, pontuação Chegou aí Bátila Nada O papelzinho Por enquanto Está tudo indo Muito bem, né? Gabriel É o nosso Construtor Já tem lá O Mecatrônica Bom Compou o chapéu de gelo Mecatrônico Já nele Acho que ele já podia Estar usando E a Jana Já podia estar Usando Desde o começo É, eu só vacilei Colocar o chapéu nele E faz ele vir Até a impressora Ok Beleza Já pode fazer Essa pesquisa Então vamos Comida Né? Dessa vez eu não vou arriscar Já vou pegar O bloco de horta ali E depois eu já vou Para O autocoletor Vou seguir Esse caminho aqui Talvez eu vá até Para os trilhos Transportadores Demora um pouco Fazer a pesquisa Mas É irrelevante Né? Nesse Agora no jogo É irrelevante Essa demora De pesquisa Calma Não está mais faltando Já tem Vou plugou ali Vamos ver quanto ela está dando 400 ainda Essas aqui estão dando 60 Porque elas estão apertadas E estão com fome Provavelmente Deve ter hidrogênio Já aqui Que elas estão produzindo Aqui já é o espaço Já, tá? Areia Atrapalha Traz terra poluída Para cá Vamos copiar As configurações O meu botão aqui Eu acho que Eu perdi Meus atalhos Fazer manual Aí Começou a produzir o oxigênio Poluído Vamos em dia Está tudo bem Beleza Ciclo 6 Já demos aquela Estabilizada inicial No próximo episódio A gente já começa Plantio Já desenvolve aí A parte De onde eles vão se alimentar Essa água que eu vou usar inteira Para pesquisa E depois eu já uso Essa daqui também Então essa água inicial Aqui toda vai para pesquisa Essa água poluída Eu vou juntar ela Tudo num lugar só Para a gente poder Usar em Nos Bogg Bucket Fazer comida Aqui Escava aqui Escava aqui Escava aqui Comida 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 Para eu jogar Essa água Para cá Um Um Dois Três Quatro Sete Nove Três Quatro Nove Acho que cabem Dá para improvisar Alguma coisa Aqui Vou tentar improvisar Alguma coisa Aqui Enquanto não E vai sair no próximo episódio Se vê lá Muito obrigado a todos Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Não esquece de deixar